Pony Roons O novo amigo de apertar Pony Roons É só tocar pra controlar Pony Roons Cuidar deles e jogar games Pony Roons Dar comidinha e muito amor Jogar, criar e se divertir Pony Roons 55 personagens pra escolher Pony Roons É super divertido Pony Roons O pet digital controlado pelo toque Pony Roons é Sunny Desculpa o mundo brincando